Música Quando falamos do mundo do trabalho, nós estamos falando de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Ou trabalho remunerado e trabalho não remunerado. As mulheres estão no mundo do trabalho remunerado, mas elas continuam majoritariamente responsáveis pelo trabalho não remunerado. Nesse momento atual, nesse contexto atual, há uma precarização profunda do campo do trabalho produtivo, do trabalho remunerado. E as mulheres são mais atingidas por essa precarização. Mas é uma precarização em um contexto de trabalho que já era difícil, desigual. Só que ele está mais agudo nesse momento. Em termos de trabalho reprodutivo, do trabalho não remunerado que as mulheres fazem em sua própria casa, isso também se agudiza, porque as condições se tornam mais difíceis. As políticas públicas, que já não eram suficientes para sustentar, para o apoio das necessidades do cotidiano, se tornam mais escassas. Então, é uma situação bastante difícil. E devemos lembrar que o mundo do trabalho está estruturado também por uma divisão sexual do trabalho. E o que é que significa essa divisão sexual do trabalho? Significa que há uma atribuição dos homens ao trabalho produtivo e das mulheres ao trabalho reprodutivo. Essa distinção, ela significa muitas coisas. Primeiro, significa uma hierarquia. O trabalho dos homens é superior ao trabalho das mulheres. Está certo? Então, há atribuições de poder relacionadas ao trabalho produtivo. No entanto, as mulheres estão, desde a formação social desse sistema, no trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo. O que acontecia era que esse trabalho não era visível nas análises sobre o mundo do trabalho. A participação das mulheres no trabalho reprodutivo, remunerado. E o trabalho reprodutivo não era considerado um trabalho. Está certo? Ele vem a ser considerado um trabalho já como uma consequência da luta das mulheres, da luta feminista, da formulação feminista sobre o conceito de trabalho. No momento atual, com o avanço das políticas neoliberais, com a desestruturação dos direitos do trabalho, com a flexibilização das relações no mundo do trabalho, e também com todas as mudanças na forma de organização do trabalho produtivo, as mulheres que já constituíam a maioria das trabalhadoras, dos trabalhadores e trabalhadoras precárias e precários, nesse momento, essa situação se agudizou. Quer dizer, não só se agudizou em termos de perda de direitos e condições de trabalho, mas também de muito desemprego do trabalho formal, que leva a um trabalho remunerado cotidiano através de pequenos trabalhos, de possibilidades incertas, irregulares, que inclusive desestrutura muito a organização da vida cotidiana, porque, como eu falei, além desse trabalho produtivo remunerado, as mulheres são majoritariamente responsáveis pelo trabalho doméstico não remunerado. Então, nesse momento atual, essa divisão sexual do trabalho, ela continua a prevalecer como uma forma de organização do mundo do trabalho, e com o avanço do neoliberalismo, o aprofundamento, inclusive, no caso do Brasil, das relações patriarcais e racistas, as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras, estão numa situação de extrema precariedade no trabalho remunerado produtivo e de desproteção e de muita dificuldade na sustentação do trabalho cotidiano reprodutivo. O que é que essa precariedade, inclusive, impacta no corpo e no cotidiano das mulheres? Essa precariedade, primeiro, ela tira do tempo cotidiano das mulheres, portanto, o tempo da existência das mulheres, da vida das mulheres, o tempo do descanso, o tempo do lazer, o tempo do namoro, o tempo da solidão, que elas queiram ficar um momento pensando, refletindo, sozinha, quer dizer, o tempo é todo consumido entre um trabalho e o outro trabalho. Então, a questão do tempo é uma questão fundamental, porque o tempo do trabalho é o tempo da nossa vida. Não existe o tempo do trabalho e o tempo da vida. O tempo do trabalho é parte do tempo da vida. Portanto, ele deveria ser considerado também como um tempo no qual você possa também estar vivendo algo que seja bom para a sua existência. A outra coisa é o impacto nessa situação de precariedade sobre o corpo das mulheres, está certo? Cotidianamente, produz uma exaustão, está certo? Produz um desgaste corporal. E isso é uma das características da forma como a exploração sempre foi assim, a exploração é nesse sistema, mas nesse momento se agudiza, quer dizer, há uma exploração tão intensa da força de trabalho que essa exploração leva a um desgaste, está certo? Como se os corpos das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas no caso das mulheres com esse trabalho intermitente entre um e outro, fossem corpos e vidas para serem gastas no trabalho. Essa reforma da Previdência, ela tem como uma das propostas tirar o direito das mulheres de se aposentarem com 5 anos a menos do que os homens, está certo? Essa diferença é uma conquista das mulheres e é uma justiça social porque é uma forma de reconhecer legalmente e materialmente e concretamente de que existe uma divisão desigual no trabalho, está certo? E que as mulheres, ao longo da sua vida, exercem esses dois trabalhos. Então, é um reconhecimento, está certo? Desse trabalho, dessa jornada de trabalho que se constitui como uma jornada extensa, intensa e intermitente. Intermitente porque as mulheres começam de manhã trabalhando em suas casas. As mulheres vão para o trabalho remunerado. Quando voltam para casa, continuam trabalhando nas tarefas domésticas. E quanto mais precarizadas e mais irregulares forem as formas de trabalho, mas essa intermitência ganha uma dinâmica ainda mais desestruturadora do tempo delas na vida cotidiana. A diferença de cinco anos é uma dimensão ainda muito pequena de um caminho para uma justiça social. Porque a justiça social viria com a superação dessa divisão sexual do trabalho. Mas já são direitos, são formas de reconhecer e de ir criando mecanismos, inclusive que possam ir sendo instrumentos de mudanças, de transformação nessas relações. Ao tornar esse tempo de trabalho dos homens e trabalho das mulheres o mesmo tempo contado para a aposentadoria, nós estamos tendo um retrocesso, está certo? Nós estamos reforçando ainda mais essa divisão sexual no trabalho. Isso vai significar também para as mulheres um tempo mais longo dessa jornada tão intensa. E com a destituição de outras dimensões importantes da previdência social e das políticas públicas, o quadro que se esboça nesse momento é um quadro de muitas dificuldades no presente e de muita destituição de perspectiva, inclusive de autonomia das mulheres. Eu não sou o seu tesouro Eu não sou o seu milhão Eu não sou sua Miami Eu não sou sua mente Eu não sou sua mãe Eu sou um patro de morte eu sou um mamãe Eu não sou sua mãe Obrigado.